Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja Blood Moon. Eles estão com diversas milhares de cartinhas novas para vocês poderem se aventurar em montar os decks de todos os seus formatos preferidos. E lembrando que eles estão com frete grátis nas compras acima de R$200 em singles. Se a sua compra for apenas cartinhas avulsas e a compra passar de R$200, vocês têm o frete grátis. Isso mesmo, então aproveita e chama os seus amigos e amigas para comprar várias cartinhas e juntos vocês economizam bastante no frete. E além disso, temos também o cupom de desconto GUMACINCO. Utilize esse cupom para 5% de desconto em toda a sua compra. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala rapaz, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer aqui um deckzinho bem bacaninha, que tem feito bastante resultado ultimamente nas próprias ligas. Até quando eu joguei algumas partidas na liga, nas lives, a gente enfrentou bastante. É um deck bem resiliente, cheio de valor. Seria um Rakdos, dá para chamar de Jundi, dá, até dá, né? Porque tem uma floresta no main, tem umas cartas verdes aqui no side, mas eu diria que ele é mais um Rakdos mesmo. Rakdos, Metalcraft, Cascade, Valor, Ramp, como preferir, né? Ainda nem sei como é que eu vou colocar o título, mas eu vou chamar de Rakdos Ramp, Valor. Ecclase Wildfire é uma das principais cartas aí, né? No turno 2 você faz ele, você consegue destruir uma land, se você der uma land indestrutível, que é o caso que a gente tem bastantes. A gente consegue rampar e ainda comprar uma carta, então é uma das melhores cartas do deck. Todas as cartas são 2 para 1, né? Tem até essa cartinha nova legal aqui, que você pode dar se o cara estiver tentando matar o seu bicho. Tem esse cara que é uma das principais maneiras de você finalizar o jogo, que é o nosso mercador, né? 4 barra 3 aqui, que ele drena 4 e você ganha... Drena 4 é basicamente isso, né? Faz o oponente perder 4 e tu ganha 4 de vida. Agora temos essa outra cartinha nova, tem o Ardent Elementalist, que volta o Instantâneo Feitiço, então para basicamente voltar o Removal, ou o Reap the Graves. Então a gente fica com o Lock de ficar sempre voltando todas as criaturas do nosso cemitério para a mão, então fica uma maravilha de valor, né? E também tem esses carinhas aqui, né? Que são já conhecidos bastante aí no formato, que são os Cascades. E, é, dá para chamar de Metacraft porque tem bastante artefatos, né? A gente tem até esse carinha no main deck aqui para poder lidar contra decks de criaturinhas. Mas é isso, eu chamaria de Rakdos. O Jundia, o side é mais contra Affinity, contra, sei lá, Burnies e Boggles, porque o Rakdos tem dificuldade de lidar com eles, mas seria mais um Rakdos mesmo Splashado. Beleza? Então bora para as partidas. Ok, encontramos um aqui. Let's go! Deixa eu colocar... Preview Pain. 2. 2. Alright! Temos aqui, ó. Turno 2. Cleanse o Mild Fire na nossa land indestrutível. E claro, né, também se a gente enfrentar algum Ultron, essa é a maneira de lidar bem com o Ultron, né? A gente tem 6 Hates já no main deck. Desmal Backwater. Tá. Não sei se é o B... O B Delver of Fadas, porque geralmente usaria o Nevado, para você poder usar o Snuff Out de maneira mais eficiente. Mas pode ser, às vezes está usando, né? Às vezes é a quinta land. A gente não precisa de Floresta no main, né? Como vocês podem ver, o deck tem todo o Rakdos. Então, se a gente buscar... Deixa eu ver quantas bases a gente tem de cada. A gente tem já... Na mão, uma de cada. Poderia destruir isso aqui, talvez. Mas aí... Ele busca uma básica com isso. Talvez fazer o Eco-Welspring. Às vezes ele é um Tron, né? Nunca sabe o que ele pode ser. E daí é isso aqui. E a gente tem isso aqui também. Às vezes ele está com um deck de três cores, sei lá. E usar o Cleanse in Wildfire nessa land, às vezes pode ser mais útil. É, ele travou não, mano. Eu vou fazer isso aqui. Então, se ele for, por exemplo, um... O B Fadas e tentar fazer Stuntler, a gente tem a Galvanic. Porque isso aqui, se fosse além de nevada, com certeza seria dado no meu Ramp. Mas como isso aqui me faz pensar que talvez ele esteja com mais cores, né? Ele ainda não achou. Dá pra tentar fazer aqui, mas aí eu acho que agora a gente toma Counter, né? Mas também se der Counter, a gente pode voltar com isso aqui. Dá pra fazer isso aqui, comprar carta. A gente está com bastante valor aqui. É, ó, Teachings. Então, de repente, é um B Teachings? Pode ser. Eu vou me arrepender desse Fortran, mas a gente pode, talvez, se dar melhor. Fazendo em nós mesmos o Ramp. E se ele anular também, não tem problema. Monta aí. É, tá difícil pra ele. Acho que eu vou deixar. Se eu fizer isso aqui, ele pode dar um Counter e aproveitar as manas. Mas daí, ele fazendo Counter, a gente faz isso, né? E o custo adicional é só que foi um artefato. Então, a gente compra uma carta aqui também. Mais Lens. Nossa! Dois Lens! A gente vai tirar... Descarta o Diabolic Edict, tá? É, é um B Control dele. Tanto de Terreno... Cara, isso aqui foi dos DRAWs. Beleza! Vou descartar essa Lens aqui. E a vermelha é ser fantástico. Tá! Por que que ele fez isso? Será que ele deu uns cliques? Às vezes ele queria jogar uma carta aqui e compra a carta, não passa. Quer dizer, é. Como Lady of Knowledge, talvez. Isso que é perigoso, às vezes, de adicionar money e clicar na carta, né? Por isso que muita gente fala, ah, você vai jogar Spell pra aumentar a chance de não acontecer isso. Ou seja, diminuiu a chance de errado, clica na carta primeiro. Daí depois paga os custos, né? E se eu clicar errado, opa, era essa outra carta aqui. Mas, né? Acontece com todo mundo. Tipo, ele... Inicidamente ele deve ter um counter, então... Pra nós tá muito vantajoso ficar só fazendo Lens e Drop. É um jogo bem chato, né? Mas... Mas Magic, às vezes, a gente tem que ficar... Neste modo. Hum... Tá bom. N21 e ainda... Mesmo que dê 8 aqui, na pia 13, é muito pouco. Deve estar cheio de removal na mão. Deixa eu fazer isso aqui. Eu não sei se eu pego isso aqui pra comprar mais cartas, ou se a gente faz o ramp, que daí... Eu acho que talvez isso aqui é melhor, né? Agora ele vai tentar matar, daí ele vai ter que counterar isso. Posso fazer sacrificando isso, mas eu vou ter que descartar muita carta. Então eu vou esperar ele tentar fazer, daí eu sacrifico... Caso ele tente matar o nosso bicho. Provavelmente ele deve estar cheio de removal. Olha esses fones aqui que eu não tô usando. Pegou um carinha legal. Temos mana suficiente? Temos. Talvez ele ter batido primeiro, que daí... Viu o que ele fazia. A gente tem mana ainda pro Deadly Dispult. Meu! Ali daí o Hit foi... The Dream! Meu Deus. Meu Deus! Foi perfeito, cara. Olha esse cascade, velho. Olha esse cascade, velho. Olha esse cascade. Esse aqui eu vou salvar depois, eu vou... Então, quando a gente perde... Quando a gente perde 4, a gente ganha 4, porque a gente tem artefatos suficientes. Então, né... Só tomar cuidado que às vezes tu faz esse cara com, sei lá... 3 artefatos e o cara vai lá e dá bounce num artefato ou destroyed e tu não trigger, né? Remusou, beleza. Esse aqui é 7-7. Vai dar outro remusou, beleza. A gente tem o Rip the Graves, né? Que nem eu comentei. Dá pra voltar tudo isso. E agora passa. Poderia fazer o Deadly Dispute, porque a gente tem um monte de carta que provavelmente vai ser inútil contra ele, né? O deck dele tem cara de que não tem nem bicho e esses castdown. Mas às vezes ele tem um Gurmag no deck, então é bom guardar, né? Terminei o cafezinho e já tô na água aqui. Caramba, começamos bem com esse casqueiro. Cara, quantos terrenos tem esse deck? Eu estou impressionado. A gente fez o melhor casqueiro possível, mas a gente tá comprando meio mal, eu acho. Tudo bem que compensa, né? Então, eu vou reclamar. A gente só tem que achar logo... O... Eu vou deixar, eu vou deixar. Eu não quero que ele countere o Deadly Dispute, então eu vou deixar ele aí. Tá, daí agora se ele fizer eu vou... Ele só tem uma mana, então só se for Dispel. Eu vou sacrificar isso. Tô aqui. Eu vou no Waker Wellspring. Massa. Tem 18, eu consigo dar 12 de dano. Se a gente tem um bolo em par, ele tá de boa. Eu já até esqueci do que a gente tava falando, mas enfim. Eu tava falando sobre... Tem que ser antes de que ele consiga achar um Bojuca, né? Se ele achar um Bojuca, vai ser um problema. Fazer isso aqui assim, porque... Ah, se bem que o bolo em par ele poderia achar um removal, né? Melhor atirar do caminho, porque se o bolo em par ele for bloqueado, pode ser meio ruim. Compramos mais um, beleza. Eu vou achar essa floresta. Não tem porquê, acho que não. Vamos lá, Cascade. Ardent, lembra? Caramba, tá muito bom esse Cascade. Pegar. Deadly Dispute. Draus. Aqui qualquer removalzinho dele, mata aqui. Remotivso também, ele já teve dois aqui. Ou até mesmo Counter Spell. Bat 6. Se a gente tivesse revelado, por exemplo, um Rip the Graves, eu poderia dar Galvanic na cara dele pra aumentar o Cascade. Ok. A gente tem 12 aqui, né? Eita, tomou. Vai lá. Eu posso tentar fazer aqui, para comprar 3. E tentar dar alguns Galvanic nele. Vou comprar o quarto? Não, compramos o quarto Galvanic. Tá, eu vou fazer isso aqui só pra não ter que descartar. Daria pra tentar fazer outro Deadly Dispute. Só que 28 cartas, achar a quarta Galvanic é muito... Não precisa. Teríamos mana suficiente, né? Ainda aí, defaria um Tesouro. Mas, eu acho que é muito all-in. O ruim é que ele pode ter alguma coisa que ganha vida, né? Então, também, é, não vale a pena. Assim, acho que tá de boa. Ele vai ganhar um, pelo menos, aqui, né? Esse aqui salvou ele, porque senão a gente teria nesse turno feito... Opa! RIP. RIP, RIP. Então, se ele matar aqui, a gente já consegue... Então, RIP the Graves com Ardent Elementalist é roubado. Teachings. É. Storm Count 1. A gente tem quantos Pichos aqui? 1, 2, 3, 3. Pegou a Agony Warp. Vai matar aqui, não vai dar dano. Acho que a gente mata, a gente dá Galvanix. RIP aqui. É, GG. Matou, beleza. Poderia fazer esse Deadly Dispute, mas a gente tem o Letal... Ele não tem mana aberta, então... A gente garante. Easy peasy. A gente tem muita mana, né? Então, essa é uma vantagem. RIP. É, não preciso voltar tantos. A gente tem outro? Tem. Então, a gente vai voltar... Esse cara. Tem o próprio bicho que drena a vida. Eu acho que é. Só dar alvo aqui. Aqui. Body Party. Body Party. Esse outro cara aqui. Tipo, a gente vai voltar exatamente todos os bichos. A não ser que ele tenha foil e uma ilha. E daí outra... Qualquer carta na mão que ele tem. Três, né? Então... Aí ele sobrevive. E aí... E aí... E aí... E aí... Mas também daria pra fazer o Dente. Pegar o Galvani aqui. Ah, dá o raio não. Dá o Galvani. Thorn é bom contra ele. E eu penso que talvez os caras tenham que colocar um outro RIP no side. Esse aqui não. Locating não. Chainer não. N-heels talvez. Acho que N-heels talvez seja uma boa. Esses dois Jomancer dá pra sair. Geralmente é a carta que eu mais tiro quando eu jogo com esse deck. Um Wichor, talvez. Errar as duas Chromatic. Porque o Wichor pelo menos é dois Draus. Olha os Krak'Klan também. Krak'Klan não faz nada. É. Será que o Jomancer é melhor do que as Star? É. Talvez o Jomancer é melhor. Porque... É três Manas pra tu... Basicamente é dois Draus, né? Porque tu tira um terreno básico do teu deck e compra uma carta. Então... Meio que filtra bem o deck. A gente tem quantas básicas? Um. Duas. Três. 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 Um terreno básico pra buscar, né? Se for um late game, que provavelmente vai acontecer. Moulding. Então esse é um pequeno problema. A gente não tem nenhum terreno em Destro Teal, mas eu vou equipar. Azul e preto ele não tem nada pra lidar com os terrenos, artefato eu acho. A não ser que ele seja Grixis com aquele splashzinho vermelho pra Gorila Xamã, sei lá. Eu acho que Gorila Xamã tá em baixa, né? Eu botei o Montanha no fundo pra justamente ter mais chance de buscar com elas. Mas ainda acabei comprando. Eita! Então acho que a gente tem um alvo aqui pra dar esse Grixis Wildfire. Bounce Lens. Bounce Lens é um bom alvo. Nesse caso sim, daí a gente destrói um terreno. Então até nisso isso aqui é bom. Se fosse, por exemplo, um B Delver ou Fadas, que geralmente vai só dois Pântenos, eu iria nesse aqui. Né? E tentando. Talvez, né? Não é 100% certo isso, mas... Eu posso talvez dar Gambit aqui na minha vermelha pra buscar o preto pra gente ter duas pretas, mas eu acho que não vale a pena. Se fosse algo que eu realmente... Ah, meu Deus, eu preciso de cinco manas. É, e não iria rampar, né? Eu ia só trocar minha mana vermelha por uma mana preta, então. Se eu tivesse quatro Lens e, ah, vou morrer, preciso fazer isso aqui logo, daí talvez... Bom draw. É, ele deve ter Remove Soul pra isso. Então eu acho que eu só vou na mãe aqui, tentar rampar. Porque essa é uma carta que não vale a pena anular. Se ela anular a gente também tá bom, porque a gente trocou um pra um. Nossa daqui trocando um pra um tá de boa. Ah, Swamp. Não tem Veio of Summer no formato pra buscar floresta. Essa aqui busca em pé, né? Porque como custa três, aí além de vem em pé. Não vamos usar igualmente, mas tudo bem. Para o Blast no side, talvez não é uma... Acho que não, né? Talvez o deck é tão bom contra... Todas as vezes que eu enfrentei esse deck de UB... De UB não, de UR e Scred. Não é sofrência, né? Então, o deck é tão bom contra esses decks que nem precisa. Tá. Vou fazer o Boring Party. Tem cara de Remove Soul, mas... Por que que eu deixei os Cast Down? Acho que eu deveria ter tirado os Cast Down, né? Cast Down eu poderia ter tirado e deixado... Fangrim Marauders, né? Ou... Sei lá. Mas tudo bem, ó. Nossa, mas os Cascades estão muito fodas. É que ele vai ter que dar o Remove Soul no Torn. Senão ele perde. O Essence Scatter. Xablau, toma 6. Bojuka Bog, beleza. Ok. Perdemos um Torn, mas a gente tem outro. Com o Bounciland esse Bojuka pode ser um problema. Aquele outro no G1 teria sido um problemão, né? Attach. Attack. Mmhm. And... Temos quatro artifacts. É, no Cascade talvez o Pyro Blast não é muito bom, né, pra vir também, mas... Mas uma coisa que eu percebo é que o Rip the Graves é a carta que dá o poder nesse deck. Mas acho que a gente compra tanta carta que acho que não precisa, né. Daria pra distribuir o Bojuka pra garantir que ele não dê bounce nisso pro late game. Três na mão ele tem. Dá pra tentar fazer o Torn e tomar o Counter. Ou rampar e ver o que que acontece. A gente tá com... É, eu tô com carta morta que eu poderia ter colocado dois Fangrims pra pelo menos espancar. Ou as Chromatic Star... É, eu errei de... Eu esqueci de tirar as... Isso aqui com certeza sairia pelo menos duas. Eu só dou o Sketch Down pra caso Gurmags. Eu vou tentar fazer isso aqui. Ele tem três na mão, então... Quatro Manas... E Wand. Tá. Eu vou daí dar o Cleanzinho. Talvez ele tenha o Cheatings ali e vai fazendo o Pass. Eu vou distribuir o Bojuka, né. Vou rampar. Vou rampar. Vou rampar. Menos mal. Se fosse o Cheatings eu acho que era mais complicado. Nem tanto. Porque, né. A gente tem muito valor no deck. Isso que é engraçado, né. Esse UB era um dos decks... Muito tempo atrás que era um dos... Chegava num ponto... Tu não conseguia superar o valor dele porque ele ficaria comprando muita carta. Só que... Saiu tanta carta... De valor muito forte que... Tu não precisa mais ser o UB pra fazer isso. Né. Cascade, essas coisas. Ó lá. Gurumag, realmente. Meus Cast Downs estavam certos. Tá. Esse aqui talvez seja importante eu não precisar me importar, né. Importante eu não precisar me importar. Tá. O que eu quis dizer é que ele virou pouca mana. Então talvez eu possa fazer na manutenção dele. Porque 5 ou 7 não faz tanta diferença, né. Se ele tivesse com duas manas apenas eu acho que eu daria Cast Down e depois Cast Down caso ele tivesse um counter. Eu vou na upkeep dele. Posso também dar um... Hum... Eu quero comprar cartas, né. Então eu vou tentar matar o bicho dele na upkeep dele. Olha, os Cast Downs vão ser úteis. Opa. Tá. Devia ter deixado de resolver o teachings. Afobado. Afobado. Vou sacrificar esse artefato aqui. Vou comprar duas. Meu Deus. Vamos sacrificar o treasury. Vou comprar duas. Ok. Pode buscar o teu teachings. Mas é o certo. Deixa ele buscar. Ainda estaria na endstep. Faria. Afobado. Porque agora vai mudar talvez o que ele vai buscar. Porque às vezes ele pensa, ah, o Gurmag tá na mesa. Haha. Estou seguro. É só bater com ele. Vou buscar alguma outra coisa nada a ver agora. Ele vai buscar de repente alguma coisa tipo uma coisa que volta o Gurmag. O que não é um problema pra mim. Mas ele pode voltar também. Coisa que exila o nosso grave e ganhar vida. Ou Crypt Incursion. Esse deck aqui eu sinto que ele tem muito terreno, cara. São 21, mas parece 26. Parece que eles control... De outros formatos que o control é 27 lanes às vezes. Ele tá pensando bastante. Ele tá pensando bastante. Counter Spell. Tá bom. Não vou mais precisar fazer isso. E deve ter Hydro Blast também. Ok. Oh, não. Ele... Não voltou o Bojuca. Tá bom. Estranho. Ele provavelmente vai dar counter aqui, mas a gente não tem problema fazer. Um nível Spell Bomb, bom, bom. A gente sabe do counter. Mas ele deve ter removals, então, embora impare, não vale a pena ele na normal. Só que aqui ele tem como dar removal, eu fazer o deadly sacrificando o pirata, daí ele vai sair da counter, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Tirar aquele Cheatings. O estranho é ele não ter voltado o Bojuca. Então, ele talvez quisesse mana pra fazer o Cheatings e buscar exatamente alguma coisa, então... Prefiro... E ele poderia fazer... E ele poderia fazer Cheatings pra Cheatings e esse looping seria bem complicado de lidar. E aí... Tem bastante mana, mas... Se ele fizesse Cheatings pra Cheatings seria um problema. Tá, eu vou baixar esse aqui porque eu quero ter a mana do Castdown, caso ele tente dar bounce nisso, sei lá. Às vezes ele tem capsize no deck. Tá, beleza. Mano a mano, se não for Cheatings pra Cheatings ainda tá safe, bem safe. É... Ajudou contra o Gurumai, mas... Se fosse a pedrinha... Uma dessas seria a Chromatic Star, com certeza. Que barato! Megadrão! Hum... Tá... Essa é uma boa carta, tem que tuar esse ali já até na mão porque vira duas cartas. Eu devia esperar o Cascade pra ver se ele precisa realmente comprar algo. Galvanic Face. Ainda mais poderia vir um Rip the Graves. Então... Né? Aumentaria meu Storm. Darnit! Imagina um Rip the Graves agora. Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis! Deve ser um Rip pra seis! Simplesmente voltava todo mundo. Fazendo Manas e vai fazer um Gurumai aqui. Oh, não! Oh, não! Pera. Tem Mana certinha pra fazer. Caso ele tivesse a resposta. Quero se dar um tchau. E eu vou comprar 3 e descarta 2, é bem boa. Descartou Lens. Justo. Oh não, Gurumai. Aí agora... Ah não, ah tá. Tem que vincar Justice. Ok. Cara, acho que eu vou ter que destruir esse Bojuka por causa dessa possível Bounce Lens e se ele exilar isso aqui a gente perde, né? Então eu vou destruir o Bojuka. Eu não sei se de repente às vezes ele tem mais Lens, às vezes ele não tem mais. Então às vezes é uma Strip Mind. Seis. Ó, e foi... Opa! Ai, fazer já... Voltar só 2 bichos. A gente tem o bicho que volta a coisa do Grave? Não, né? A gente não tem aquele bicho. E daí se eu faço pra 2 e... Dá pra fazer pra 2 e um... Dá pra fazer pra 2 e fazer um Pirata. Ele tá com 10 de vida. Olha, não faço isso em casa. Certo não é fazer isso. Thorne, talvez... Hum... Vou botar um Pirata e um Thorne. O Break Coven também é bom, mas o Pirata é valor. Que ele vai a 4 aqui. Oh meu Deus! Oh meu... O valor! O valor! Esse deck é lindo! Mano, olha isso! O deck é insano! Vou guardar a Land na mão. Caramba, o meu Pirata... Por um segundo eu achei que ele tinha ido... Sumido no Vacuo aqui. Desapareceu! Opa! É, daria pra fazer Land e Correspond? Deixa assim. Se ele mandar descartar... Sure sure. Poderia ter sido também Thorne e Viva, né? Mas é que bater 6 é... É tão bom. É, agora talvez ele vai buscar... O Qezilla, as cartas do Grave e ganhar vida. A gente vai perder... Ah não! Bleh! Matou. Talvez se eu tivesse... Comprado outro desses, talvez eu baixasse a Land, né? Pra... Mais um Pirata. Ele tem uma na mão. Let's go! Let's go! Nihil. Tá bom. É, ele tem o Chitins. Agora dá pra... Desilar o Chitins. É bem complicado pra ele ganhar essa. Vai fazer isso pro Reap. Pior que dá. Vou só fazer o Monarca desta vez. Não, eu vou bater primeiro. Ele tá com 5. Ele vai ser obrigado a matar o meu bicho ou bloquear. Aí eu posso fazer o Monarca. Que daí se ele der counter ele fica sem carta na mão. E aí a gente usa Nihil e exil o cemitério dele. Ele perde o Chitins. Ok. Fazer já. Tirar esse Chitins do Grave. Tudo é bom aqui. Dá pra baixar o Ikor, mas... Né. A gente pode tomar um... Descart. Aí agora eu descarto esses dois. Tem isso aqui pra ganhar um jogo. Dois Nihil vieram nesse cara. É muito valor, né? Ok. Vamos pra mais uma. Hooray. Keep. Temos o Ramp. Então, estamos na Play, infelizmente. E a Levada? Provavelmente é o... Fadas ou Delver? Tá. Se tivesse sido Fadas turno 1, ele poderia dar... Né. Counter no nosso Cleanse em Wildfire. Eu acho que ele não vai anular isso. E eu quero Rampadas, talvez. Outer spell é de boa. Antes tem Land. Próximo turno daí dá pra fazer ele com Wildspring. Talvez ele queira fazer Stunter no Passe Ninja. Uhum. Brainstorm. Talvez ele esteja procurando Lens, né? Estar assim é meio complicado porque eu não quero dar... É... Uma Stunter grátis pra ele, né? Tá. Ah, é mais ou menos o... O contrário da match que eu tinha jogado... Sempre jogava com esse deck contra esse deck aqui e... Era bem difícil de enfrentar esse deck. Porque é muito valor, né? Estar... Vamos fazer Reacor. Vamos ver se eu comprar Galvanic e matar aqui. Acho que eu vou fazer Chromatic e uma Land virada. Porque Chromatic pode tomar Stunter e eu não quero dar essa vantagem pra ele. Próximo turno a gente pode... Se ele fizer Ninja... Ele tem mana pra Counter. Fazer o que ele tá procurando, né? É... Se eu tivesse comprado o Ramp aqui seria ideal. Que daí a gente poderia fazer isso no próximo turno. É... Seria bem bom. Uhum. Tá, ele deve ter achado a mana agora. Agora, se ele der Ninja, daí a gente pode fazer o Black Coven Vampires. Mas... Ele mata o nosso bicho. É claro, mas... Ainda assim... É... A gente tinha que ter achado uma Galvanic. Vamos lá, deck. Galvanic. Vou ter que estourar a Chromatic Star pra tentar achar a Galvanic. Hum. Será que o clã sacrificando os dois? Mata. Tem que segurar o CTRL, né? Porque senão... Acontece o primeiro e ele não... Não faz, né? Ah... Agora veio a Galvanic. aqui. É, mas... Tem que ser. Uhum. Rape the Graves. Bom, bom. Veio cedo. Mais um. Dá pra baixar um segundo. Se ele matar não é problema. Assim a gente joga em volta de Stutter. É. Ele não dá dano nas criaturas voadoras, né? Então não mata Stutter. Mas... Nem há outras fadinhas, mas... Mas Ninja e Algorra, né? Pode parecer... Meu Deus, você já fez isso aqui? Só que eu não tive que sacrificar terreno pra matar esse Ninja. Ele já foi pra comprar carta com essas bolhas aqui. Então... De boas. Acho que esse aqui ele já tinha usado, né? Esse Algorra aqui. Vamos ver se ele... O que ele encontra. O que ele encontra? Scratch. Tá. O Caraclame aí coloca em xeque também os ninjas que ele for colocar, né? A gente pode sacrificar... Se possível, né? Não é evitar, mas dá pra sacrificar terreno. Pra tentar matar Ninja. Ok. Dá pra fazer o pirata. Ele dá Scratch no pirata. Counter Spell no outro Spell. Então... Vou fazer isso aqui. Acho que isso aqui é mais interessante. Às vezes a gente fica com a mana aberta pro Galvani aqui. O pirata. O pirata. Pirata... Toma Scratch, eu sei, mas... Acho que o pirata é melhor. A gente tem o R.I.P. Daqui a pouco a gente volta esse pirata e vai ser bem melhor também. Uou. Por que não os dois? Cara, é uns Cascades. Isso é tão... Insano. Nesse deck. Ok. E agora o Scratch no Bored Party. Justo. É, esse deck aqui é muito bom contra o... X. Tá. Vai esperar eu bater mesmo. Tá bom. Vou ficar pro bloquinho. Legal. Tudo bem que se ele der ninja, eu vou ser obrigado a ter que se ocupar um terreno, né? Não é muito legal. E ele pode dar um High no Crack Clan e fazer o ninja depois. A gente tá indo todos os dois pra um possível e vendo até onde ele vai. Tá pensando, então ele achou coisas boas aí. Deve estar pensando. Um Counter Spell. Um Removal. Ou a terceira opção. Que é um Trip. Se a gente achar mais Ikuru Wellsprings, a gente consegue até matar os Alburo. Aham. Essa aí da ninja nesse caso eu acho que eu tomo. Porque a gente tem o Bleak Coven pra ficar bloqueando depois. Tem Galvanic. Tá bem. Varelho, mas acho que a gente tá com um pouco de vantagem. Hum, talvez outro Counter Spell que ele vai dar. Acho que ele tem que dar também, né? Porque 4 de vida aqui vai drenando. Aham. Dá pra dar Galvanic aqui só pra aproveitar, mas ser da ninja aqui também é ruim. Dá o Deadly com isso. Se ele der ninja aqui, a gente vai tentar fazer isso e isso. 4 na mão. Como é que ele botou aqui? O pré-ordem dele tinha ficado como? Mano no fundo e mano no topo, mas aí depois ele deu Wash Balance, tá? Mano no fundo e mano no topo. Não, tem que ser seco. Mas então, vou trazer duas palmas. Não, não entendo. Estou fazendo. Após o primeiro. Não, não entendo. Aham, tá? Vai tentar. Não. Não entendo, não entendo. Que incomoda esse bicho? Alright, volta 20. Tá. Eu não vou bater o crack lá não. Ele troca o Fire City e fica na vantagem, mesmo que isso tire a Stutter pra 2. Não é muito vantajoso. Ele não deve ter Ninja aqui, senão acho que ele teria tentado. Ou ele tá com medo do crack clã. Eu não sei. Eu vou achar esse antes porque se ele fizer algo eu precisar sacrificar isso aqui pra matar de repente o Algorl. Será que fica essa Land? Ou isso aqui. Dá pra tentar fazer o Deathly Dispute ali da Counter. A gente tentar dar Galvanic e a gente consegue dar um Rip the Graves pra Counter. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Fazendo o passe dele de repente é. Ele deixou muita mana aberta né. Isso aqui é muito forte cara. Instantâneo ainda. É, criou um artefato. Eu posso sacrificar tesouro pra isso aqui. Tomar mais 2. E a gente tá na vantagem. Aqueles 4 de vida né. É 8 de diferença né. 4 que você drena. Então na corrida ajuda muito. Deixa eu ver a Stutter. A gente tenta Galvanic e daí dá o Rip. Ele da Counter a gente faz um Rip pra 5. Isso. Isso. A gente vai dar o Drado e o Corne. Eu tenho quantos bichos? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Quero muito boarding party, né? Porque é o único que dá pra garantir Talvez eu dou cashdown numa dessas stutters Acho que eu vou guardar isso aqui Ah, o que pode acontecer? Se eu der no boarding... É, talvez eu não pegue então o crackclang Eu vou dar dois no boarding party Acho que é o melhor Ele pode ter outra stutter E como ele tem três aqui Ele consegue dar uma stutter no online Então eu preciso garantir o boarding party Um aqui Um aqui Outro aqui E outro no boarding party Pra garantir o boarding party Meio complicadinho, né? Ele pode ter o echo em truque também, né? Seria bem... Deixa eu bater agora, né? Se eu tiver ninja... Hum... Não, eu não vou bater com ele não Se eu tiver... Se eu tiver ninja Eu tenho o crackclang pra me proteger Beleza Vai lá O crackclang tá ali, tipo... Ninja chegando Ele não vem não É, perder dois lentes vai doer um pouco, mas... Então agora a gente vai fazer três... Coven vampires Doze potencialmente aqui Ele não quis bater coisa aqui Não quer tomar aqui dano Vai gastar um ninja? Ah, monarca Tá Estendido Deixa eu passar Se eu vou dar o castdown A resposta é o brain, né? Se eu comprar alguma coisa Eu posso tentar roubar o monarca Eu joguei o castdown meio sem pensar Por causa que ele ficou sem cartas na mão, mas... Crackclang poderia sacrificar três artefatos... Não, não vale a pena Hum Let's go Ele sabe nossa mão, né? Tudo bem É, eu vou bater só com o body em pai Se ele é champ, beleza Ele deve ter raio, talvez Tomou! Ele vai roubar o monarca com... Ele tá com oito Eu preciso só resolver dois desses caras aqui Que ele sabe que a gente tem E agora eu não quero fazer pra três o Crackclang, né? Crackclang é non-fly, né? Quer dizer, é Então não dá pra sacrificar isso aqui Ah, um de dano, mata Não, não dá Infelizmente ele só pega no chão O chão é lava Mais ou menos isso que ele fala Se ele der ninja Eu acho Vai passar pra ficar isso e isso Eu tomo um, ele vira o monarca Ele pode dar raio aqui Se ele der raio ali ele morre porque eu vou dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu tenho dez manos pra fazer esses dois Eu tomo três, ele dá um draw, aumenta a chance de comprar um counter spell Eu acho que eu vou aceitar Vamos ver Na real dois draws por causa do monarca, mas ele já ia virar um monarca de qualquer jeito Então é um draw a mais pro counter Se desse pra tentar evitar de ele virar um monarca, daí sim Decide um, dois draws E aí a chance Ele vai bloquear no algum Ele tem stutter e três que a gente não sabe Ah, eu Ok, tu tem um force spike no deck Talvez ele tenha Porque ele sabe que a gente tem isso Here we go Dava champ, ficava com o monarca aberta e talvez se ele Ou ele não tinha counter spell e sei lá Films Acho que dá pra tirar esses gambit É, contra o deck dele não Cara, o crackclan não pega as fadas, mas assim, ele Colocou em check os Três dos chainers Três dos chainers Colocou em check a nossa, muito fácil Acho que a gente tem muitas maneiras Né, muitas maneiras Vou deixar os dois crackclans Que contra ninja ajuda Que mão é essa, né Que mão é essa, né Que mão é essa, né É chainer contra ele, eu não acho que seja muito bom, né É melhor do que cast down quando vem no cascade, mas Ah Eu vou manter três lentes, eu não posso Me arriscar tanto Ok Ok Não sei se o certo era da Haya, é, não, o Vannick não ia matar, né Durr O Vannick ia ser dois de dano e o cara, eu ia olhar e ia falar Durr, Durrp Ninja Tá bom Talvez ele tenha Ilha Hydroblast Dispel Cadê a gente tem o cast down também Mana vermelha, não, não Tá Tá, tá bom A gente tinha alguma coisa que podia destruir o artefato? Lupa Vai É, eu não quero deixar a mana aberta pra isso aqui Eu quero aproveitar as manas viradas o máximo que eu puder Perdei 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 Vai fazer O Augur vai ajeitar Não tô confundo Então Dispou as duas pro topo, daí daria pra ajustar pro Augur, né Vamos ver Às vezes ele Pode pifar Pifou, ó Primeira vez que ele pifou Hum Vá lá Próximo turno dá pra tentar fazer o Bleak Coven Relíquia incomoda um pouco Mas Nosso deck no outro jogo a gente ganhou sem o Reap, então Agora não pifou, Scrooge É isso 5 na mão 4 A gente sabe 2 A gente vai fazer isso pro Board Empire Ou isso e fazer isso, acho que eu vou baixar a linha de virada Dá pra dar Galvanic e Sufocating in Filmes se precisar também Porque ele tem 3 que a gente não sabe, então se for Por exemplo, Stutter e Ninja Aí tem que ter outra coisa, né Vou fazer Body Empire, ele dá É Não quero ficar também sem fazer nada Talvez o Stutter Talvez o Stutter Espera mais um turno Não sei É Provavelmente vai ter Stutter Não Entendeu Tá, daí aqui ele vai dar o raio Ou Scrant se ele tiver com muitos raios na mão pra me dar o Letal, né Pode ser também Aí depende do De como vai sair Te revelou Tá, próximo turno dá pra fazer o Bleak Coven Mais um Mais um Galvanic Aperta É Tipo, a ideia seria fazer o máximo possível de 2-1 até forçar ele a estourar a Relíquia, né Mais um auguro Achou Talvez seja o mesmo raio Então eu vou supor que seja, já que ele fez o Brainstorm Abre o Spell 3 na mão Raio e Meu medo é ter Ninja e Counter Mas eu vou ter que guardar o Castetão pro Ninja, né Tem que ter Dispel ou duas Stutter, sei lá Tá, nós achou Ninja Bom Bom pra nós Depois a gente vai começar a comprar também as cartas de valor alto Então tá de boas Então tá de boas É, agora se ele der Ninja a gente tá bem preparado Tarei com prontos 4 auguro É, Clã seria um bom Drão também Por incrível que pareça Ah Para deck Vou ter que matar um deles, mas aí Ninja Vou ter que ir a 7 Mais um turnê, eu espero Ele poderia fazer o Brainstorm no próprio turnê Ele tem bastante mana Cavaria mais uma carta Não sei se ele tivesse flodado e tivesse um Ash Barrens pra Mas É Eu consigo, acho que ir a 7 Talvez ele tenha 2 raios na mão Só que tomar Ninja aqui ia ser muito perigoso Ok Não vem Não garante muita coisa, mas Ah, beleza 4 de vida Dá até para dar uma respirada Parece que ele tem um time walk pra nós Se ele descartar uma carta é melhor ainda Ele vai dar um high no nosso bicho Beleza Scratch, tá Quero Draus Draus Vou comprar um desse aqui, ó Draus Esse aqui Ninja não vai ajudar muito, né Tá Tá É Isso é o que eu estou falando É É É É O que eu estou falando Hum Ele tem que dar Galvanic nela Já Tem que dar Galvanic nela Vem cá outra Stunters também, me ferre, né Deve ter que dar Cash Down na outra Demone Tem um raio e duas que a gente não sabe Provavelmente Ok Ah, na real dá na mesma Na real dá na mesma Damn Tipo, eu só gastei um removal Não calculei que Isso aqui ia anular igual What? Não precisava Tu ia anular? Gastou o blue elemental Que podia anular o boarding party Ele tem um raio, né? Mas talvez eu devesse ter guardado Porque daí ele forçava Ele ia ter que dar o raio aqui É, já gastei de bater E daí ele forçava a dar o raio aqui Agora ele pode ter um ninja e me mata Então cinco Mais um raio É Ou ele pode ter dois raios também É, se ele achar um ninja ele ganha Pois é, o wider ele podia ter matado o boarding party Que tava na pilha e ele tinha uma fada Dá pra anular o galvanic Tudo bem Eu acho que a gente perdeu Eu tenho isso aqui É, eu devia ter deixado É, eu devia ter deixado Porque ele forçava Ele ia ter que dar o raio no boarding party A bridge, tá Então ia dar na mesa Agora sim Ninja e raio Se ele tiver Tá Hum Faltou pouco pra matar os algo Um crack clan Já dava, né Tá, tem que fazer na epkeep dele Desfugate em filmes Ele ainda pode comprar um ninja E ninja me mata com raio Se ele der stunter vai ser legal Porque daí a gente Tá Acho que ele comprou outro raio É Ia ser legal se tivesse o weather aqui Ok Vamos pro G3 A gente comprou meio mal aqui Hum Não tem muito o que fazer Talvez os chainers Chainer não parece tão bom aqui Não, mas o chainer também tem a relíquia Vou botar um chainer Daí fica 61 Clássico 61zinho Da vitória Hum Quase Voltou uma lane Ah, aqui eu vou botar floresta pro fundo Hum, talvez a Weather the Storm Eu poderia ter colocado no deck Contra ele Porque Garantir bastante vida Ajuda muito A segurar o jogo É É só um mesmo Às vezes ganhar Doze de vida já Não tem como o oponente chegar A pena A gente já tem isso aqui Mas Hum Deve faltar land Deve faltar land Cash barons Normal Normal Tá Estranho Castar o cash barons Assim Então eu tenho que fazer Eu tenho que se clássico E ser suvocate em filmes Porque eu vou precisar de terreno Meio triste Mas Eu não sei se eu quero fazer O bridge furnace Ele pode ter Algum Shenanigans Né Ah Agora Isso aqui vai ficar Sem valor Se eu comprar Outro terreno Artefato Dá pra dar Chain Mas ele vai Isilar meu Chain Né Mas acho que eu tenho Que fazer isso Porque se eu tomar Ninja Vai ser bem ruim É O chain Basicamente Foi um Um Diabolic Addict Que eu acabaria Fazendo meu turno Também Então Não tem problema Também Passou Talvez ele tenha Ninjas mesmo Ah Agora que vem É Ele tem cara de ter Mana pro counter Spell Dá pra tentar Fazer o cleanse Wildfire Só É Eu vou ir setando Porque eu não quero Tomar simplesmente Um counter Aqui Yes Mana vermelha Bondraw Não tão bom Mas já que ele tem Ali que Mas agora a gente Arrampou pro pirata Também Gorila chama Tá É Ele destrói nosso land Um deles Os outros Não tanto Dá pra dar galvanic Mas daí ele vai Dar counter Beleza Preciso Acho que eu não preciso Matar esse cara Ele devia ter usado A relíquia antes Porque agora eu posso Tentar voltar Isso aqui Se resolver Ele provavelmente Vai ter o counter Ele provavelmente vai ter o counter Dá pra deixar Mas acho que eu quero Comprar uma carta Já Opa A briga Dos dois Olha Que fica Ó Tá Procurando Alguma coisa Isso foi bom pra nós Agora Agora Eu acho que esse cara É mais valoroso Do que esse aqui Pra mim Então eu não quero bater Baixar isso aqui Sem valor É melhor que nada Melhor que nada Não vou drenar Quatro Mas São quatro Três na mesa É Eu só tenho O meu terreno Destrutível Pra poder Sacrificar pro Krakklan Então Já dei até FC Se ele Matava Bicho Draugui Ah na real Isso aqui Talvez eu tenha Que sacrificar ele Só que aqui Agora ele pode ter Stutter Ele tem três Na mão Se eu baixar Esse aqui É só um 2 barra 1 Se ainda tivesse O Lens Vortifier Ou Galvanic No grave É Vou ter que passar Se tiver ninja Vai ser bem ruim Porque a gente não tem Tanto artefato Ele flodou bastante Também Mas a gente não tá Comprando muito Muita coisa Beleza não Beleza Beleza Tá Deve ter que tá acabando também Se ele tentar dar ninja A gente dá o cast Dá pra tentar dar o cast Down no passe Só pra dar até o ardente Elementalist Só que daí se ele der Stutter Uma land É o Gorila Xamã Fez o serviço Qualquer land em pé A gente tá bem Até a floresta Que a gente não usa Beleza Mana vai Mana vai Quer dizer No nosso caso Não é mana vai É só Draw vai Tá Acho que a gente vai acabar Ganhando no tempo Ele deve ter gastado Mana em color Pra fazer esse algor Agora ele gastou Muita mana azul E se a gente Tentar matar Alguns bichos dele A gente pode ter vantagem 5 na mana Pensando em matar A fada Com o cast Down A gente vai ter que descartar No próximo turno E a gente fazendo O ardente Elementalist Pelo menos A gente volta algo Ruim que se eu comprar O terreno Artefato Esse Gorila Vai destruir Mas a fada A fada é pior Pra nós Assim ele tenta Talvez dar uma Stutter De spell Tá Então tá Tomei 2 Virada Droga Dá pra tentar Fazer esse cara Aqui né Acho que não é Um problema É Resolveu já De cara Ok Elemental Blast Matou Não tenho mana Pra o Deadly Dispute Se não Daí eu tentava Sacrificar ele Não vou sacrificar Terreno Três na mão Tomo três Vou tomar Eu não quero tomar Estud Ninja pelo jeito Ele não tem Ela gastou aquele Blue Elemento E agora a gente tem Mana sobrando Então dá pra fazer Pirata Finalmente Aê Olha quem Voltou Não tem Stutter Mas deve ter Raio Aduk Abreage Cara duas na mão Será que eu Ah Eu vou tomar quatro Não Eu não quero Também Da Galvani Que ele ter Às vezes Ele não quis usar Stutter ali Se ele bater Acho que eu vou Trocar com o Gorila Tem que trocar Com o Gorila Tomar quatro É meio Pesado Aqui Ahm Vou pegar Vou comprar uma carta E rampar Hum Acho que eu vou Deixar ele Resolver Isso aí Não Dá pra dar Cache Ideal Mas Ele demorou Pra dar Stutter Eu acho que ele Comprou Esse Stutter Agora Se eu Tento dar o Cache Down E ele tem Outro Stutter Tá bom Anulou Tomo Quatro Vou a cinco Quatro Ele vai a Quatorze Eu acho que ele Tem removal Mas pelo menos Assim Só tomo dois Acho que eu vou Ter que passar Próximo turno Eu vejo Daí Droga Tentar Né Tá Vai lá A gente tem Dois Removals Pro próximo turno Tentar Sobreviver Ele tem Oito segundos Uma data Uma data pegar esse aqui, toma um ninja e raio, o tempo dele acabou, mas eu acho que a gente ganhava essa, não sei o que a gente ia comprar, a gente ganhou no tempo, mas eu acho que aqui tava parelho, eu não deixei o Ogur porque era muito mais valor, esse CT dele ficaria mais forte, mas a gente tinha bons draws pra vir, se a gente comprasse um desse aqui e ele não tivesse counter, ia ser já GG, mesmo ele estando com 20, porque dificilmente a gente ia morrer, achando rip também, acho que ele só tem uma relíquia no side, então ele já usou, é, como vocês podem ver o deck é bem bom, é mesmo contra os principais Ux, esses decks que são os tier 1 da vida, talvez esse aqui seja realmente um tier 1, faltou terrenos uma hora ali que a gente ficou com vários piratos, se a gente tivesse comprado acho que um terreno uma hora antes a gente teria conseguido ficar bem melhor, mas ainda assim acho que a gente tava na vantagem. Mas é isso, depois de comprar esse aqui, esse aqui seria legal, ele tinha um abrade, um abrade mata isso aqui, mas ele já gastou, é, um deck bem da hora esse deckzinho, espero que vocês tenham curtido aí então este vídeo, se vocês gostaram deixa seu joinha, aquelas coisas que a gente sempre pede, é, comentem o que que vocês acharam, nos vemos em breve com mais partidas, e é isso, beleza? Então é isso rapaz, um grande abraço e falou!